Hoje eu vou falar um pouco sobre o fato de que as gramáticas devem levar em conta os dados, isto é, os fatos. Nem inventar dado, nem distorcer os dados, nem fazer de conta que certos dados não são dados reais, verdadeiros. É dizer, por exemplo, que são simplesmente erros. Então, eu vou começar falando um pouco de variação linguística. De casos, digamos assim, não muito complicados, que todo mundo ouve, dos quais todo mundo tem experiência. E tentar mostrar que tem uma regularidade nesses casos, isto é, que ele segue uma gramática. Talvez o caso mais simples de todos seja comentar a diferença que é regional entre dizer tio ou tio, ou tia, evidentemente, ou tia. Observe-se duas coisas, que essa mudança do te para che acontece diante do i. Se ninguém diz, por exemplo, chodo, todo mundo diz todo, mas as pessoas, ou muitas delas, dizem tia. O segundo fato interessante é que quem diz tia também diz dia. Ou seja, o t e o d são duas consoantes que são produzidas no mesmo local e sofrem o mesmo tipo de efeito no mesmo contexto. Então, isso é um exemplo mínimo de uma pequena descrição de um fato linguístico. Isto é, ele tem uma regra, ele tem uma regularidade. Um outro fato que a gente está, eventualmente, ouvindo nessa época em que aparece na televisão repórteres de várias regiões do país. Vocês devem observar que em alguns lugares, mais notadamente no Rio de Janeiro, mas não só, também Belém, se diz, por exemplo, festa em vez de festa e nós em vez de nós. Isto é, no final da sílaba, o S ou o Z se transformam num X, mas só no final da sílaba. Isto é, ninguém diz chapato. Xó é xuxa, mas isso não vale. Não é um dado linguístico importante. É interessante observar que certos dados podem produzir efeitos na escrita. Por exemplo, em vez de menino, se a pessoa diz menino, de novo, dois fatos importantes. Esse E que vira I é um E átono, não é qualquer E que vira I. Por exemplo, ninguém diz você, todo mundo diz você. Mas quem diz você pode dizer menino, ou diz menino eventualmente. Isso pode produzir efeito na escrita, se, por exemplo, ele ou ela escrever esse menino com I. Essa ideia, esses fatos, deveriam levar a gente a não mais repetir uma coisa que eventualmente se diz ou se ouve, que é que as pessoas falam de qualquer jeito. Não existe isso de as pessoas falarem de qualquer jeito. As pessoas que falam de maneira diferente, em geral, são grupos, ou de estados, de regiões do país, ou grupos sociais, sempre seguem uma regra. Isto é, sempre seguem uma gramática. Eu estou dando exemplo de variação agora, mas depois eu vou dar exemplos que não têm a ver necessariamente com variação. Isto é, com variação de classe ou de região. O que importa, então, são os fatos. Alguns fatos são regionais, outros fatos não são regionais. Eventualmente, alguém é criticado porque diz, por exemplo, estou lendo um livro, estou lendo um livro, estou saindo, não estou saindo de casa nessa época. Isto é, dizem-se gerúndio sem um D. Não dizem saindo ou lendo, mas dizem saindo ou lendo. Provavelmente, essa é uma pronúncia mais popular. Se é, pessoas cultas ou em situação formal, provavelmente não dizem isso. Mas é interessante observar, por exemplo, quem diz lendo ou saindo, não diz quando. Quando, quando estou cansado. Diz quando. Isto é, as pessoas sabem, esse saber vem de algum lugar que a gente precisaria descobrir, o que é um gerúndio e o que é um advérbio de tempo, que, embora tenha o mesmo contexto, não sofre a mesma regra. Agora, eu vou dar um exemplo do tipo que foi muito criticado há alguns anos por causa daquele livro, Por Uma Vida Melhor. Se falava lá, vocês lembram, Pegar os Peixes. Então, de novo, quero chamar a atenção para a observação dos fatos. A questão do gosto é secundária. Você pode gostar ou não gostar, isso é, digamos, um problema, mas ele não deveria interferir nas análises. Se você ouve as pessoas falando, em várias circunstâncias, formas que você ouve são do tipo, as garrafas estão vazias. As garrafas estão vazias. Algumas pessoas diriam, mas aqui estão perdendo os plurais, em vez de dizer, as garrafas estão vazias. Tudo bem, é uma variação, é uma variante, é uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Mas observe que aqui tem plural, tem plural em as e tem plural em tão. E mesmo que a forma seja mais radicalmente, as garrafas estão vazias, todo mundo sabe que se fala de mais de uma garrafa e que todas elas estão vazias. Então, a gente não perde informação com essa variação, com essa variedade linguística. Também não estou ensinando isso, não estou dizendo que as pessoas devem falar isso. Estou dizendo que as pessoas falam assim e que compete a quem diz que faz gramática, ou que acha que a gramática é importante, aprender a descrever isso. observar, por exemplo, que em as garrafas, os melão, as moedas, cinco casas, o plural sempre é marcado na primeira posição e não é marcado na segunda. Isso poderia fazer a gente pensar no inglês, que faz o contrário, não marca nesse artigo e marca no nome. O inglês, por exemplo, diz, para dizer o livro, diz the book. para dizer os livros, diz the books. Não muda o artigo, muda só o nome. Então, cada língua, digamos, e até cada variedade de uma língua, tem sua gramática. Esqueçamos esse negócio de as pessoas falam de qualquer jeito. Isso não existe. Então, fazer gramática e aprender a descrever os fatos, aprender a descrever os dados, e não dizer, por exemplo, que eles estão errados. Vou dar um exemplo de mudança linguística, que houve uma mudança na regra gramatical. Lendo o final da carta de Caminha, a gente vê lá o Caminha pedindo para o rei Dom Manuel permitir que o gênero dele volte do exílio. Ele diz que, em troca desse favor, observa em duas coisas, como a passiva era feita, com de em vez de com por. Hoje a gente diria, vossa alteza será por mim, e não de mim. E a outra coisa a observar é que servido não concorda com o sexo do rei, mas concorda com a forma linguística, a alteza. Vossa alteza era um rei, era o Dom Manuel. Hoje a gente diria, vossa alteza, ou talvez até vossa majestade, será por mim muito bem servida, muito bem servido, ou muito bem servido por mim. Nem servida, nem de mim. Então, é uma mudança na gramática da língua, como se faz uma passiva e como se faz a concordância, pelo menos em certos casos. Vou encerrar com um último exemplo, que não tem a ver com variação linguística, propriamente dita, embora tenha a ver um pouco com formalidade ou informalidade. Na escola, a gente aprende que os pronomes que estão diante das formas verbais, serão os pronomes pessoais, embora não sejam bem todos pessoais, mas isso é outra coisa, são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ou eles, ele, ela, eles e elas. Hoje, para ser politicamente incorreto. Mas se a gente ouve as pessoas falando, a gente vai perceber que os pronomes não são exatamente esses. Pelo menos, o pronome vós não existe mais. Ou não existe mais na fala de hoje, só existe em formas antigas. Muita gente não usa tu, usa você. Então, para muita gente, as formas, os pronomes são eu, você, ele ou ela, nós, vocês, eles e elas. Às vezes, as pessoas não dizem nós, dizem a gente. Então, os pronomes são eu, você, ele, a gente, vocês, eles. Quando os pronomes são eu, você, ele, a gente, vocês, eles, as formas verbais são só três. Vou, vou, vai e vão. Desculpa, vou, são quatro. Vou, vai, vamos e vão. Se a gente diz, nós vamos. Então, vai ser eu vou, você vai, ele vai, a gente vai ou nós vamos, vocês vão, eles vão. Então, observar o fato significa você perceber que a gramática não só mudou, por exemplo, do Camões até hoje, em algum aspecto, mas continua mudando. E um dos lugares em que a gente percebe que as gramáticas estão mudando é na conjugação verbal. Isto é, no número de formas verbais que são utilizadas hoje, considerando-se o tipo de pronome. Ou, ao contrário, das as formas verbais, tipo de pronome. Quanto menos, menos formas verbais a gente usa, uma outra consequência. Mas é o sujeito é necessário. Uma conjugação que fosse radicalmente, digamos, popular ou rural, do tipo, eu vou, você vai, ele vai, nós vai, eles vai, vocês vai, eles vai, o pronome é absolutamente necessário. Ninguém pode dizer simplesmente vai. O que lembra, vou terminar com uma coisa parecida com o que é o término da aula passada, que é possível, então, fazer, por exemplo, uma pequena gramática comparada. A gente aprende que no inglês o sujeito é necessário, mas a gente não necessariamente aprende por quê. O porquê é inglês, os verbos praticamente não se flexionam. Tem uma forma só, eventualmente duas. Por isso, o sujeito, mesmo que seja só o pronome, é absolutamente necessário. Talvez o português ande um pouco nessa direção. E é por isso que muita gente diz, e com excelentes argumentos, que o lado esquerdo da frase, no português do Brasil, cada vez é mais preenchido. O caso das formas verbais é um bom exemplo disso. Por hoje é só. Na próxima aula, eu vou falar de como tornar uma gramática dessas tradicionais um pouco mais consistente.